Hello, class! Hello, quarto ano! How are you? I'm fine, thank you! Vamos começar a nossa aula de hoje, dia 7? Bom, antes disso eu quero dar um recadinho e avisar que as notas das atividades do primeiro bimestre, que já estão lá na plataforma, que eu estou aguardando vocês enviarem, eu vou colocar as notas em breve na nova plataforma, vocês vão visualizar, ok? Outra coisa, eu vou encaminhar uma avaliação, eu preciso de uma nota avaliativa, como se fosse a prova, referente aos conteúdos já trabalhados, tá? Fiquem tranquilos porque vocês vão receber atividade na plataforma e vão responder na própria plataforma, ela vai ser de múltipla escolha, de x, então é só clicar na opção correta. Salvar e anexar de volta pra mim, tá bom? Vocês vão receber no próximo dia, nos próximos dias, a teacher vai explicar tudo direitinho, don't worry, não se preocupem, tá bom? Bom, vamos às correções. Abram o book, please, na página 3131. Eu vou falar as colors e vou corrigir com vocês, quero ver quem acertou tudo. E aqui, class, eu preciso que vocês corrijam porque o book, ele trouxe pra gente o prata, o cinza, o prata, o dourado e o bege. Então, aqui, cinza, gray, o prata, o silver, o dourado, o gold, o gold e o bege, o bege, o bege. Ok? E aqui vocês poderiam pintar as clothes da maneira que vocês desejassem, ok? Very good, good job. Quem acertou tudo? Congratulations! I'm very happy, eu fico muito feliz. Nós vamos recordar os numbers, porque vamos falar sobre o relógio, sobre as horas. E pra você conseguir entender esse exercício, você precisa estudar e precisa conhecer os numbers. Portanto, repeat with me. One, quando eu digo repeat, é pra você repetir aí, tá bom? Se você ainda não sabe os numbers, pelo menos do 1 ao 20, que nós vamos utilizar pra falar as horas, amores, vocês precisam, please, it's necessary to study more. É preciso estudar um pouquinho mais, tá bom? Então, aproveitem pra estudar. Come on, let's go, look. Na página 32, 32, nós temos uma nova lição. Listen and learn, ou se aprenda junto com a teacher. Hours and minutes. Hours and minutes. A teacher dividiu, tá bom? Então, a primeira parte, nós estamos falando das horas e dos minutos. Look, here, acompanha o meu marcador, tá bom? Hours and minutes. Tá? Hora. Deixa eu tirar esse S daqui pra ficar igual ali. Hours and minutes. Aqui. Gente, the clock has two hands. O nosso relógio possui duas mãos. Not teacher. Uou, duas mãos. São os dois ponteiros do relógio, tá? Então, longer one. O primeiro, que é o longo, indica os minutos. Indica os minutos. Minutes. Eu vou circular pra que vocês se localizem melhor aí, tá bom? Deixa eu tirar essa cor daqui. E colocar o red. Então, o ponteiro longo indica os minutos. E o ponteiro, the shorter one shows the hours. E o ponteiro grande? O ponteiro grande indica os minutos. E o ponteiro pequeno vai me mostrar as horas. Very good. Agora aqui. There are two ways of filling the time. Ok. Há duas maneiras da gente falar as horas. Nós vamos aprender as duas, tá? Essa daqui é mais fácil. Tá? Você precisa conhecer os numbers pra poder identificar. Tá? Vamos primeiro ver esse diálogo aqui, ó. A Mila. A Mila. É a Mila. Está falando. Guess what time is it now? Adivinha que horas são agora? It's three o'clock. Três horas. No. No, it isn't. Não é não. Is it quarter to four? São quinze minutos para as quatro. No, it's quarter past four. São quinze minutos passados das quatro. Oh my gosh. Então, só fazendo exercício pra treinar e conseguir compreender direitinho. Repeat with me. Pay attention. Here. Look. Olhe os ponteiros. Ok? São os ponteiros do relógio que nos indicam as horas e os minutos. Reparem que o book coloca o ponteiro pequeno em vermelho. Red. Que indica a nossa hora. Tá? E o ponteiro grande está em blue. Que indica os nossos minutos. Tá? Todos eles. Ok? Então, aqui. Six ao five. Six ao five. Seis e cinco. Toda vez. Quando for, no caso, cinco minutos. Porque você tem que conhecer a hora e tem que conhecer os minutos. Papai, mamãe, responsável. Se ele, se o aluno ou a aluna tem dificuldade de reconhecer as horas, mesmo que em português, precisa auxiliá-lo um pouquinho. Precisa treinar um pouquinho para que eles possam compreender. Porque senão, em inglês, vai ficar mais difícil ainda. Tá bom? Don't worry. Estamos aprendendo e vai dar tudo certo. Six ao five. Seis e cinco. Vamos supor que fosse aqui sete e cinco. Seria seven ao five. Eight ao five. Two ao five. Sempre que aparecer cinco minutos, eu vou colocar ou five. Tá bom? Four to end. Teacher. Como que eu sei? Essa maneira de visualizar a hora é muito fácil. Por quê? Você vai olhar, você vai falar de acordo com o number. Aqui. Que número é esse? Quatro. Como que eu falo quatro em inglês? Four. Que número é esse? Vinte. Como eu falo vinte em inglês? Twent. Então, four to end. Como que eu falo cinco em inglês? Five. E o cinquenta? Fifty. Five e fifty. Então, na verdade, você precisa conhecer todos os números. Ok? One, fifteen. Como que eu falo três? Three. E o trinta? Thirty. Three. Thirty. Como que eu falo set em inglês? Seven. E o quarenta e cinco? Four e five. Ok? Very good. Então, essa é a maneira mais fácil de falar. Tá bom? Que você vai observar o quê? O número. Tá? O número que aparece. Tá bom? Os ponteirinhos estão indicando os números e você simplesmente coloca o número. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra maneira de falar as horas, que é um pouquinho mais complicada. Oh, I'm sorry. Ela é mais difícil e precisa de mais atenção. Tá? Deixa eu fazer o meu marcador de novo aqui. Agora, nós vamos, a nossa atenção agora vai ser para os minutos, tá? Eu quero falar quantos minutos passaram de tal hora, quantos minutos faltam para chegar na próxima hora. A minha atenção aqui vai ser nos minutos. Ok? Minutes and hours. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu arrumar pra vocês. Por exemplo. Seis e cinco. Tá? Five, past, six. Cinco minutos passados dá seis. Olha, eu coloquei aqui em português pra vocês estudarem depois e tentarem entender um pouquinho melhor. Cinco passados dá seis. Peste. Essa palavrinha, past, significa passado. Tá bom? Então, aqui, quantos minutos? Qual que é a minha hora principal? É for? Os ponteiros estão indicando quatro. Tá? Vou voltar. Os ponteiros estão... Qual a minha hora principal? É o ponteiro vermelho? É o menor. A minha hora principal aqui é seis. Só que acontece que eu quero saber quantos minutos já passaram das seis. Quantos minutos? Five. Porque aí está no número um. Five. Five past six. Six. Cinco passados dá seis. Qual que é a minha hora principal aqui? Os dois ponteiros estão no quatro. Tá? Ok. Quantos minutos passaram? Cinco, dez, quinze, vinte. Então, twin past fours. Vinte minutos passados das quatro. O ponteiro menor indica qual hora aqui? Cinco. Tá? Só que agora, reparem que a palavrinha que aparece é two. Por quê? Quantos minutos faltam para a próxima hora? Que é a seis. Tá? Se eu estou... O ponteiro está me mostrando a cinco. Cinco e cinquenta. Tá? Então, faltam dez minutos para seis. Ten to six. Dez para seis. Quando aparece... Aqui, uma e quinze. Toda vez que aparecer o número quinze, quinze minutos, eu vou usar essa palavrinha aqui, Quarter. Tá? Então, nesse caso, minha hora principal é uma hora. O ponteiro vermelho está no um. E os minutos são quinze. Tá? Então, quarter past one. Quinze passados... Quinze minutos passados dá uma. Ok? Aqui, a minha hora principal é o três. Tá? Três e meia. Certo? Quantos minutos passaram das três? Trinta minutos passados das três. Na verdade, isso. Só que a gente usa, quando se refere a trinta minutos, sempre nós vamos usar half past. Que são trinta... Half é a metade. Então, trinta minutos passados das três. Eu não posso falar three, que é o trinta. Não posso. Eu uso half. Ok? E aqui, de novo, faltam quinze minutos para as oito. Porque apareceu o ponteiro. A minha hora principal é oito horas. O meu ponteiro pequeno indica oito. E eu quero saber para a próxima hora, para as nove horas... Oh, oh. I'm sorry. Meu ponteiro pequeno está indicando sete. Sete e quarenta e cinco. Quantos minutos faltam para as oito? Quarter to eight. Quinze minutos para as oito. Teacher do céu. Oh, my God. É difícil? Parece um bicho de sete cabeças num primeiro momento. Mas a teacher tem uma... Uma dica aqui para vocês. Eu quero que vocês estudem e façam os exercícios por este relógio. Inclusive, se der para imprimir também, é importante. Guarda dentro do book. É importante. Reparem que o meu relógio está dividido ao meio. Tá? Do lado de cá, eu tenho tudo que é past. Past é passado. São os minutos passados da hora principal. Tá? Eu vou identificar com o ponteiro pequeno qual que é a minha hora principal. A hora que o relógio pequeno está indicando. O ponteiro pequeno está indicando. E aí, aqui, eu sempre... Desse lado do relógio, eu sempre vou falar sobre os minutos que se passaram da hora principal. E aí, eu já coloquei para vocês aqui, ó. Quando o ponteiro está em uma hora, aqui. Five past. Passaram cinco minutos passados de tal hora. Ten past. Dez minutos passados daquela hora. Quando for quinze minutos, sempre vai ser quarter past. Quinze minutos passados daquela hora. Quarter past. Toda vez que for três e quinze, quatro e quinze, cinco e quinze, não importa. Eu não posso colocar fifteen. Eu não posso pôr fifteen past. Eu uso quarter. Tá? Que se corresponde a quinze minutos passados. Aqui, to end past. Vinte minutos passados daquela hora. Twenty-five past. Vinte e cinco minutos passados daquela hora. Como que eu sei, teacher? Porque você precisa conhecer o relógio. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Quando eu tenho metade da hora passada, eu não posso usar o three, three past. Não. Eu uso half past. Tá? Trinta minutos passados daquela hora. Ok? Agora, quando a hora está do lado de cá, eu não posso usar past. Eu não vou usar past. Eu vou usar to. Porque eu vou começar a indicar os minutos que faltam para chegar na próxima hora do meu relógio. Tá bom? Então, por exemplo aqui. Twenty-five, two. Faltam trinta... Twenty-five, two. Vinte e cinco minutos. Por que vinte e cinco? Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Então, faltam vinte e cinco minutos. Faltam vinte e cinco minutos. Só um minutinho, que a teacher tem que corrigir aqui. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. I'm so sorry. Vinte e cinco minutos. Deixa eu corrigir primeiro, para a gente não se confundir. Quinze, ten e five. Come on, let's go. Então, muito bem. Aqui, twenty-five, two. Faltam vinte e cinco minutos para completar a próxima hora. Tá? O meu ponteiro pequeno, ele está indicando uma hora, uma determinada hora no relógio. Tá? Vamos supor, seis horas. Tá? Quando eu indico a hora deste lado do relógio, eu passo a contar os minutos que faltam para a próxima. Para sete, por exemplo. Então, twenty-five, two. Faltam vinte e cinco minutos para sete. Aqui, twenty, two. Faltam vinte minutos para sete. Aqui, de novo. Apareceu o quinze. Faltam quinze minutos para sete. Então, quarter, two. Faltam quinze minutos para sete. Ten, two. Faltam dez minutos para sete. Five, two. Faltam cinco minutos para sete. Então, isso daqui é prática com exercício. Para você poder compreender. Porém, quando você for fazer os exercícios, você vai olhar este relógio que vai te ajudar. Tá bom? Come on, let's go. Homework. Vou deixar a página 33 de homework para vocês. Tá bom? Deixa eu tentar pegar meu apontador aqui. Então, na próxima aula eu vou corrigir. Tá? Look at the clocks and the right to the time. Olha os relógios e escreva as horas. Deixa eu só olhar aqui no meu book. Olha o relógio e escreva as horas. Tá? What time is it? A Yumi está perguntando aí, né? What time is it? Que horas são? Então, vocês vão escrever as horas. Tá? Eu quero que vocês escrevam as horas de acordo com esta segunda... Esta forma aqui, ó. Tá? Para vocês treinarem. Porque esta daqui de cima, ela é fácil. É muito fácil identificar. Eu preciso que vocês aprendam esta daqui. Tá bom? Então, façam olhando no relógio. Tá? E aqui? É só para vocês relacionarem as horas com os... With the clocks. Com os relógios. Prestando atenção nestas palavrinhas. Tá? Por exemplo, eu vou grifar para vocês. Aqui, ó. Ele me mostra que é quarter. Tá? Quarter sempre vai se referir a 15 minutos. Só que você precisa prestar atenção também se ele está me falando que é two. Quando for two, é futuro. São os minutos que faltam para a próxima hora. Tá? E quando for past, é passado. Os minutos que passaram de determinada daquela hora, né? Aqui, ó. Half past. Toda vez que aparecer half, são 30 minutos. Half past. 30 minutos passados. Five o'clock. Hora exata. Hora exata. Não tem minutos. É só olhar. Five é que número? Qual o número? Qual a hora? Aqui. Quarter two. Apareceu quarter, são 15. 15 minutos para. Porque foi two, não foi past. Aqui. Quarter past. 15 minutos passados. Daquela hora. E aqui. Nine o'clock. Hora exata. Nine. Que número que é? Que horas são? What time is it? Half past. Half. Sempre metade. Past. Passado. 30 minutos passados. Daquela hora. E por último. Twelve. Que número que é o twelve? Hora exata. Oh my gosh. Hora exata. Ok? Parece difícil? Na verdade é difícil. Tá? It's difficult. But it is necessary studying. Tá? É necessário estudar. Tá bom? E treinar. With the exercises. Com os exercícios. Thank you class. God bless you. God bless your family. Bye bye.